Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de carros Liga Relâmpago Retomando o jogo exatamente no ponto onde nós paramos Galera, é o seguinte, estou com a Cruz Ramirez hoje pra gente poder fazer aqui a princípio O nível 78 que é pra concluir os movimentos Então eu vou clicar em próximo aqui pra gente poder avançar Olha que coisa maravilhosa Selecionando todos os poderes que a gente pode, vamos avançar Vou tentar deixar você orgulhoso Olha lá, Cruz Ramirez então, nível 78 conclua os movimentos Galera, é o seguinte, vocês sabem que eu uso aqui um pequeno incentivo para os nossos personagens com diamantes infinitos Então eu vou tentar aqui nesse episódio usar o mínimo possível Mas se tiver que usar, eu vou aproveitar desse benefício que eu tenho Então eu peguei aqui tubos, vamos concluir os movimentos Aí ó, ó, aí ó, beleza, beleza, ó, mas o tempo é que não ajuda Só faltam 40 e 2 segundos Divide, dizia Só faltam com a batida Já era, já era Não foi possível, vamos usar o diamante então pra continuar aqui É muito mentiroso esse jogo, eu sempre falo isso pra vocês É muito complicado jogar isso aqui sem os diamantes infinitos Esse game em específico, ele foi criado justamente pra poder limpar o sujeito que joga ele, né Por quê? Porque se você não tem diamantes infinitos, você é obrigado a comprar esses diamantes infinitos Ó, esses diamantes infinitos não É obrigado a comprar os diamantes pra poder continuar no jogo E aí, a compra é com dinheiro real Nossa, tô muito bem gente Eu tô indo muito bem É com dinheiro real Isso, boa E aí acaba complicando, né Porque olha só Eu nem cheguei no nível 12 lá em cima da barrinha Já só faltam 18, 17 segundos agora Vai ser um pouco complicado a gente conseguir terminar sem usar diamantes Mesmo que eu faça tudo perfeito, não bata É difícil 9 segundos, 8, 7, contagem regressiva E eu nem cheguei, ó Desvia, eu tô indo muito bem gente Eu tô indo muito bem, mas vou ter que usar o diamante aí, ó Acabou Tempo esgotado, sem tempo Não desista ainda Vamos lá então, vou clicar, vou usar dois diamantes aqui Só me deu 17 segundos aí, ó Mas pelo menos eu tô avançando Acho que agora vai dar, hein galera Vai dar agora, ó Aí, ó Ganhei já Ganhei ou não ganhei? Não ganhei não Não é possível Que isso aqui, cara 7 segundos aí não muda lá não, ó Olha que coisa 4, vai acabar o tempo de novo É muito mentiroso, gente É muito mentira Olha aí que coisa Acabou Aí, acabou o tempo É impressionante esse negócio aqui Impressionante Como o jogo rouba Como o jogo complica Olha lá Agora sim, fase concluída Menos mal, né Beleza Cruz Ramírez teve que sofrer um pouquinho aqui Todos nós, né Tivemos que sofrer um pouquinho aqui no final Porque não chegava lá no nível 18 Na barra 18 lá, sei lá É, ganhamos tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó Objetivo finalizado Finalizado 1, 2 Caixa de recompensas Beleza Vamos clicar pra abrir aqui a caixa de recompensas A vir moeda Quer ver aí, ó Moeda tem mais alguma coisa Opa Um projeto da Luiz Nash Maravilha Vamos pegar as recompensas por aqui E vamos então partir para o nível 79, galera Deixamos pra trás o nível 78 Estamos no nível 79 agora Que é coletar moedas Ah, essa aqui nem vai ser difícil, ó Essa nem vai ser tão complicada Vamos selecionar então os poderes aqui Ima é fundamental aqui, galera Porque o Ima que vai ajudar a puxar todas as moedas que a gente precisa, né Então vamos colocar esse motor pra rodar Beleza Cruz Ramirez mais uma vez aqui Vamos tentar ficar no verde agora Quer ver? Fique no verde Estamos no caminho de Thunder Hollow, hein Fique no verde Fique no verde Fique no verde Fiquei, fiquei Fiquei Já saí largando super potente Tenho o tubo pra usar Mas se eu usar aqui pode me complicar um pouco É, coletar as moedas, galera Vamos lá Aqui com calma As moedas, os imã O imã Na verdade ele mesmo já faz o papel dele Que é puxar as moedas Tudo que eu preciso fazer É estar atento aqui pra desviar dos obstáculos, né Mas é complicado porque Ele também não vai somando muitas moedas Desvia Boa Ah, agora complicou Não, não complicou nada Eu estou indo muito bem Ó, olha que coisa Perfeito Eu nem cheguei no 400 lá ainda Ai, droga, bate Quero outra chance Quero, quero outra chance sim Seu jogo mentiroso É, desvia Desvia Não, não consigo desviar De tudo que surge no caminho Mas ó O imã ainda está funcionando aqui, galera Ai, bati Desvia da árvore Não, 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 não Não é possível Dois diamantes vamos usar aqui Pra gente continuar É, meu objetivo Ai, que coisa Que coisa O meu objetivo é chegar lá no 500 Eu estou recolhendo todas as moedas que eu posso O imã é fundamental aqui Desvia pra cá Beleza Aí ó Desvia da pedra Isso Muito bom, Cruz Muito Não Ai, ai Ele fala Tem que haver algo que a gente possa fazer Tem? Deixar dizer tão mentiroso como é Vou usar 5 diamantes agora Olha que coisa 5 diamantes Pra gente poder continuar Agora sim Fase concluído É, então galera É, então galera É, então galera é o seguinte Agora vamos fazer o nível 80 Lembrando que a gente sempre faz 3 níveis aqui Por episódio, né Estamos avançando Já no nosso caminho de Thunder Hollow Ativar impulso Alguma última mudança que você queira fazer Sim, tem várias mudanças que eu quero fazer Selecionar vários poderes Ima coleta multiplicada Impulso cheio Então o que a gente precisa fazer É ativar o impulso Que é usar o tubo É, dizendo de uma forma bem simples e objetiva Ativar o tubo Então eu preciso inicialmente ficar no verde aqui Fique no verde Fique no verde Fique no verde Fiquei Fiquei Maravilha Já ativei um bom impulso ali, ó Agora aqui, ó Beleza Eu vou ficar Aparecer os impulsos Eu vou pegar Desvia tudo Aí, ó Já fui lá pro segundo É Objetivo Perdi aqui Calma Desvia da arma Desvia Desvia Calma É porque as vezes a tela não funciona Esse negócio é muito mentiroso Aqui, ó É, 29 segundos já Eu tenho que ativar o impulso Cadê o impulso? Cadê o impulso? Perfeito Vamos pegar aqui mais tubos Vamos pegar mais tubos Isso, isso, isso Cruz Tá indo maravilhosamente bem Vamos pegar mais aqui, ó Ativei o impulso Pua Faltam 14 segundos Acho que eu vou perder no tempo, hein Acho que eu vou perder pro tempo 10 segundos 9 Se tiver mais uma possibilidade de Desvia Desvia Ai, cadê os tubos, gente? Cadê os tubos? Ai, vou perder pelo tempo Perdi pelo tempo Vou ter que usar diamantes aqui pra poder continuar Vamos lá Um diamante pra gente poder avançar Agora eu tô com o impulso cheio Vai, vai, vai Clica no impulso Não Não é possível isso, gente Aí, ó Ativei o impulso Não ativei, não? Acabou o tempo Ah, tá Eu sei Fase concluída Agora sim Ficou louco esse negócio aqui Eu já tava clicando no impulso Mas beleza Deu certo Fase concluída Três eventos Três vitórias Com três estrelas Cada um deles Fase concluída Vamos pegar todas as nossas recompensas Por aqui Recompensas adquiridas Moedas Claro, né? Primeira que vem aqui é moeda Beleza 150 moedas Mas tem mais alguma coisa É o projeto aqui do Ramon Maravilha, galera Vamos pegar todas as recompensas Que coisa, hein? Show de bola Finalizamos então o nível 80 E abrimos Desbloqueamos o nível 81 Que vai ficar para o próximo episódio Bom, pessoal Essa é uma série que está quase finalizando A gente ainda tem alguns percursos Para serem feitos Mas a gente está avançando Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Da nossa série de Carros Liga Relâmpago Se gostaram, deixe um like Se não é inscrito, se inscreva A gente se vê em breve Um grande abraço Eu fui!